Olá, tudo bem com você? Isaías capítulo 42, verso 1 nos diz Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Este é o verso especial dessa semana que estudamos. Então, para você que já estudou a lição da Escola Sabatina, ou para você que ainda não estudou, então, olha, nos siga nas redes, vem e estude comigo. O tema específico dessa semana foi Servir e Salvar. Muitos gostariam de ir aos cenários que a Bíblia apresenta, cenários do Ministério de Jesus, para poder imaginá-lo por ali. Mas não é preciso irmos até a Palestina para isso, pois podemos ver as pegadas de Cristo, sabe onde? Junto aos leitos, os hospitais, na casa daqueles necessitados, dos enfermos, dos doentes, nos becos das grandes cidades, ou em qualquer lugar onde houver um coração humano que esteja necessitando de consolo e conforto, fazendo o que Jesus fazia quando na terra andamos nos seus passos. Na parte do domingo, são apresentados dois servos, um chamado de Israel, ou Jacó, e o outro é o Messias. A referência a Jacó é sobre o povo de Israel. Isso, para mim, é tremendo, sabe? Deus nos chama, ou melhor, Deus nos chamou o seu povo para enfeitar o mundo, para povoar a terra, mas Deus chama para ser o que Ele mesmo é, para fazer o que Ele mesmo fez. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para representá-lo. Meu amigo e minha amiga, você não foi chamado para ser servido, mas para servir. Não entenda isso como um peso, como humilhação, nada disso, mas sim como um grande privilégio, o privilégio de representar o Deus Todo-Poderoso. Mas talvez você agora me questione e diga, pastor, como eu posso ser um representante de um Deus tão puro e bom? Meu amado amigo e amiga, Deus nos escolheu não pelo nosso potencial, mas porque Ele mesmo quer fazer por meio de nós aquilo que Ele diz que fará. Você não precisa ser perfeito, só precisa se colocar à disposição dEle. E então, por meio de você e de mim, Ele fará seus grandes sinais. Confie em Deus. Ele prometeu que nos salvará. E assim, por meio de nós, sim, você e eu, Ele salvará muitos outros, porque Ele quer fazer de nós instrumentos. Já na segunda-feira, nos é apresentado este servo anônimo, descrito em Isaías 42, dos versos 1 a 7. Aqui, claramente, é Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabemos por meio das suas obras anunciadas pelo profeta, que diz que Ele seria justo, Ele realizaria seus objetivos de forma silenciosa, seria um mestre, serviria como uma aliança entre Deus e o seu povo, também que traria luz e paz. E o único que poderia realizar estas obras é a pessoa de Jesus Cristo. Apenas Ele pode. Em Isaías capítulo 11, nos é apresentado que este viria do tronco de Jessé. Isto é claramente uma referência ao rei Davi. O rei Davi é como se fosse um paradigma, um modelo, uma referência do que o rei Messias seria. Podemos perceber isso da seguinte forma. Preste atenção aqui. Davi foi o rei que uniu as doze tribos sobre a mesma bandeira. Sob a mesma bandeira. Foi um rei justo. Mostrava a dependência de Deus. Era um rei humilde e sabia que o seu reino e o seu poder pertenciam ao Deus do céu. Ninguém é perfeito. Vamos colocar assim. Ninguém é o modelo perfeito de Cristo, mas podemos ser uma imagem, mesmo que desfigurada, borrada, incompleta. Com isso, podemos perceber que este Messias não viria para ser servido, mas para servir. E Ele não espera menos de nós. Jesus Cristo não espera de você e de mim o que Ele mesmo não fez. Está você disponível a ser um servo de Deus e um amigo de todos? Bom, está você pronto para ser um instrumento poderoso nas mãos deste Deus para servir e salvar um mundo sem esperança? Eu espero que sim. Na terça-feira, quando vamos ali a este dia, encontramos o texto de Isaías 45. Percebemos Deus informando ao profeta que levantará um tipo de Messias, cujo nome era Ciro. Isaías tem seu ministério entre os anos 745 e 685 a.C. Este Ciro é citado em Daniel capítulo 1. Sua vitória sobre Babilônia é datada de 539 a.C. Percebemos que entre a morte de Isaías e a queda de Babel, temos cerca de 146 anos de diferença. Isso mostra que Deus levantou este rei para cumprir seus propósitos. Deus anuncia que faria isso 146 anos antes de acontecer. Sabe, meu amigo e amiga, a Bíblia aponta que no fim dos dias se levantaria um povo fiel que seria fiel ao Senhor. Talvez você diga, mas Deus escolheu o povo judeu para representá-lo. Sim, é verdade. Mas lembre-se que Ciro não era judeu, mas persa. Você prestou atenção nisso? Na escolha de um não judeu, talvez possamos nos encontrar. Isso não é maravilhoso? Me refiro a você, que não vem de uma família religiosa ou de uma vida religiosa. Deus hoje chama você. O chama para fazer parte desse povo que será salvo, para servir de instrumento de salvação para as pessoas que estão em trevas. Deus te chama para ser luz onde a escuridão domina. Deus te chama para ser sal onde o diabo tirou o sabor de viver das pessoas. Na quarta-feira encontramos ali uma promessa, sim, uma linda promessa e esperança para você e para mim. Sim, para nós que caímos em pecado, que erramos e que não somos instáveis na fé. A esperança é que se confessarmos os nossos pecados, que se aceitarmos a correção de Deus, aceitarmos o castigo e também refletirmos sobre, sabe o quê? As nossas ofensas contra Ele. Ele nunca nos abandonará. Ele irá nos erguer das nossas quedas, irá nos salvar. Esta é a obra do Messias, servir e salvar. Esta é a obra que Ele espera de nós, de você e de mim, servir para salvar os nossos irmãos que estão em trevas. Alguns tentam descredibilizar os escritos de Isaías, sabia disso? E eles tentam fazer isso dizendo que parte do livro foi escrito depois que Isaías morreu. E assim foi unido os dois livros, quando cita Ciro, meu amigo e minha amiga, mal sabem que o nosso Deus é muito maior que todas as tentativas de descredibilizá-lo. As escrituras são verdadeiras. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus pode sim anunciar acontecimentos futuros. Ele pode. Sabe por que Ele pode? Porque Ele está anunciando o que Ele mesmo fará. Quero te lembrar que Deus não prevê o futuro. Ele causa o futuro. Por isso, pode descrever com exatidão as ocorrências, pois Ele mesmo causará o futuro anunciado pelo profeta do Senhor. Na quinta-feira, o servo anunciado por Isaías é o próprio Messias. É Jesus Cristo. Mas por que Ele é chamado de Israel? Essa é uma parte maravilhosa desse texto. Ele é chamado de Israel porque Ele representa seu povo e o seu povo deve representá-lo. Isso não é maravilhoso? Esse servo sofredor se faz um com o seu povo e espera que o seu povo se faça um com ele. O texto bíblico diz que esse Messias seria desprezado, detestado entre as nações. Mas é por meio deste que os mesmos seriam salvos. Sabe, amigo e amiga, você se lembra quando Cristo disse que o servo não é maior que o seu Senhor? Você se lembra disso? Pois bem, não espere ser amado por todas as pessoas. Não espere ser aceito por todos. Mas se coloque à disposição de Deus e Ele fará grandes coisas por meio de nós. Sim, por meio de você e por meio de mim. Sabe qual é o meu sincero desejo? É que Deus te abençoe e que o estudo da lição da escola sabatina seja um meio de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Posso orar por você? Então feche os olhos. Grande Deus, alcança-nos por favor. Somos tão diferentes do Senhor. Enquanto o Senhor nos salva para servirmos, nós queremos sermos salvos para sermos servidos. Ajuda-nos a mudar a cosmovisão de vida e podemos ser úteis na Tua obra, no Teu Evangelho. Grande Deus, que por meio de nós o Senhor se revele e salve a muitos. Conserta a nossa vida e os nossos pensamentos, Pai. Alcança cada amigo que agora nos ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu fico por aqui. Semana que vem, sexta-feira, nos encontramos de novo. Até lá.